Sobre esse caso desse incêndio, tá? Eu queria pedir a compreensão das pessoas que estão em casa. É rápido que eu volto a falar sobre esse assunto. Olha, minha gente, o Washington Luiz está ao vivo agora na Avenida Tancredo Neves, onde um vazamento de água está sendo registrado nesse momento e a gente mostra já para acionar a cajepa. Pois não, WL? Tribuna Livre. Olá, muito bom dia, Bruno. Bom dia a você, bom dia a todos que nos assistem. É verdade, estamos aqui no começo da Tancredo Neves. Durante a madrugada, moradores ficaram assustados com o que aconteceu e está acontecendo agora, que é exatamente este vazamento aqui de grandes proporções. Para você ter uma ideia, a gente percebe que são dois pontos que estourou o cano. Neste primeiro ponto aqui, com menor proporção, porque a água ainda jorra pouco, mas mais na frente o Vital vai trazer aqui a informação e nós não sabemos o tamanho da gravidade deste... da água embaixo, aqui na frente dessas residências. O que chama atenção também neste fato é que alguns veículos, eles saem daqui, tem garagens e quando o proprietário for tirar o carro, quando acordar, vai se deparar com esse vazamento aqui de grandes proporções na Tancredo Neves. Mas sentido, sentido, bairro é ao Manaíra Shopping. Então está aqui, logo no comecinho aqui da Tancredo Neves, esse vazamento. A informação preliminar de uma fonte que trabalha aqui no posto de combustível, que esse vazamento começou durante a madrugada. E dá para perceber, Bruno, que a situação é extremamente delicada. É importante que a Cajepa possa mandar uma equipe quanto mais rápido possível, porque a tendência natural é que essa cratera possa aumentar em função do volume de água que nós estamos mostrando nesse exato momento. Então as pessoas devem ter cautela. O trânsito, aqui estamos às 6 horas e 20 minutos, mas daqui a pouquinho deve aumentar. E os riscos, porque aqui transitam muitos ônibus, inclusive nessa faixa aqui. E nós não sabemos se há algum problema por baixo aqui do asfalto. Então, tudo isso deve ser analisado. A Cajepa, com certeza, está acompanhando o programa e deve encaminhar técnicos aqui para este local. Portanto, quem estiver neste exato momento para transitar na Tancredo Neves, logo aqui no comecinho, saindo aqui da Bica, deve ter cuidados e cautelas, porque há esse vazamento até que a Cajepa chegue para conter esse vazamento. São dois pontos. Aquele primeiro ali que nós mostramos, de menor proporção, mas nós não sabemos se por baixo existe algum outro vazamento. E esse segundo aqui, que nós acabamos de mostrar, esse sim é bem maior, já abriu uma cratera aqui. E a perspectiva de que o terreno possa também estar comprometido na parte de baixo, em que nós estamos mostrando. Portanto, fica aí a Cajepa para poder resolver esse assunto o quanto mais rápido possível. Meu caro Bruno Pereira, com você. Obrigado, Osto. Enquanto, em alguns bairros de João Pessoa não chegam água, né? Enquanto em alguns bairros de João Pessoa, as pessoas sofrem com um sério problema de falta de água nas torneiras, em alguns bairros não, em algumas cidades da Paraíba também. A gente percebe aí água com força na Tancredo Neves. Então, a Cajepa, com certeza, acompanhando o nosso programa, mandar uma equipe com urgência para solucionar esse problema. Problema primeiro com o desperdício de água, que isso aí é primordial, a gente tem que conter o desperdício de água. E depois, a questão é de prejudicar o trânsito e prejudicar os moradores que moram aí nesta região. São 7h22 agora, 7h22. Agora... Agora,